Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos aqui de mais um tutorial de como você criar o seu jogo Então já mostrei aqui em outros vídeos, três locais para você pegar sprites, beleza? Para você pegar sprites, para você utilizar no seu jogo, que eu vou ensinar nos outros vídeos como você utilizar, beleza? Mas eu vim trazer hoje uma situação muito importante, muito séria, para evitar acontecer o que aconteceu comigo e com um cara que a gente está aqui nas edições, beleza? Vou ensinar você a como salvar o seu projeto, então você está aqui nas edições e tal, beleza? Nas edições e aqui está seus projetos, beleza? Seu projeto, então deixa eu criar aqui um novo projeto Novo projeto Coisa chata Então criei aqui um novo projeto, beleza? Tenho aqui os mapas e tal Então na hora que você for salvar, você fez as edições e tal, na hora que você for salvar, você vai utilizar Você vai utilizar Essa opção aqui, ó Essa Sempre que você for salvar, você usa essa opção Save project Save project Jamais 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 Nunca Jamais Utilize essa opção Save as Never Jamé Jamais Utilize essa opção Sempre utilize Essa aqui Save project Sempre Beleza? Porque se você clicar Nesse Save as Você vai perder Seu jogo Tá? Você vai perder seu jogo Beleza? Essa é a forma de você salvar seu projeto Agora eu vou fazer Vou lhe ensinar uma forma de você fazer um backup Guardar na internet Então vamos lá Então aqui Eu uso Dois aplicativos Pra Zipar E tirar do zip Meus Meus arquivos Um pra Você tirar do zip E zipar Qualquer Formato É esse aqui O RAR Beleza? Ele aceita qualquer formato 7z Zip RAR Tudo que você quiser Extrair da internet Que vem compactado Ele é perfeito Pra você Fazer essa extração Beleza? E pra fazer O gerenciamento Encontrar Os arquivos No meu Celular Eu uso O ES File Explorer Beleza? Ele é perfeito Pra você encontrar Qualquer arquivo No seu celular Beleza? Ele não tá na Play Store Porque ele tem Muita propaganda Então A Play Store Meio que bloqueou ele Mas você consegue Encontrar O APK Na internet Em site De De APK APToy APKpure Tep Entre vários outros sites Que você pode fazer Download Beleza? Então Entrou aqui No aplicativo Você vai procurar Essa opção aqui Armazenamento Interno Depois Vai procurar Por Android Depois Data Beleza? Aqui em Data Tá todas as pastas De aplicativos Do seu celular Então Qualquer Aplicativo Instalado no celular Existe uma pasta Pra ela Beleza? Caso você não veja Essas pastas Você pode ativar A opção Aqui ó Mostrar Ficheiros Ocultos Beleza? Caso você não veja As pastas Mostrar Ficheiro Oculto Botou Mostrar Chegou aqui Em Data Você vai até O final Até o final Até acabar a página Aqui no final Da página Você vai encontrar As duas pastas Da Necoland Que é A do Onde você joga E aonde você edita Beleza? Então você vai entrar Nessa pastinha azul Vai Em Files Vai em Create Games Beleza? E aqui Tá todos os Tá todos os projetos Que você tem feito No seu Aplicativo Então como a gente acabou De criar Um novo projeto Tá aqui ele Beleza? As animações Os personagens Aqui Ícones Mapas Tá tudo aqui Figuras Scripts E o Estilo 7 Tá tudo aqui Então pra você Salvar Né? Fazer um backup Do seu projeto Pra não perder Caso Delete o programa Ou alguma coisa Você Aperta e segura Aqui Vai clicar No mais Aqui embaixo Depois vai clicar Em compactar Beleza? Clicou em compactar Vai escolher o nome Bota só Ok Deu ok Espera aqui Comprimir O projeto Depois de Comprimido Vai criar Um arquivo Assim Beleza? Então vamos lá Aperta e segura Vai novamente Aqui no mais Compartilhar E aqui Você vai escolher Para onde Você quer Compartilhar Por Pra onde Você quer Compartilhar Se você quer Compartilhar Por Gmail Se você Quer compartilhar Por Yahoo Se você Quer compartilhar Por Google Drive Por Drop Blocks Se você Quer compartilhar Por Mediafire Por Onidrive Samsung Cloud Telegram Skype Tem todos Esses formatos Para você Compartilhar Seu arquivo Beleza? Tudo Gratuito Tudo De graça Zero 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 Real Então Escolhe Uma plataforma Por exemplo O Onidrive Vai fazer O login Na sua Conta No Onidrive Beleza? Eu tenho Meu login Aqui Você faz O login Você pode Compartilhar Até 5 Gigas De graça Tranquilo? Feito Isso Você vai Clicar Aqui No V De confirmar Beleza? Clicou Vai estar Carregado O seu O seu Seu jogo Como eu faço Para verificar Se realmente Carregou Eu vou Aqui Nos aplicativos Vou procurar Onidrive Deixa eu ver Onde é Que está Onidrive E está Aqui O novo Projeto Beleza? Acabou De carregar Agora Estava Carregando Pronto Novo Projeto Carregado Acabei Acabei De Upar Aqui É o Peso Dele Nome Ah Se eu Quiser No outro Dia Fazer Essa Mesma Sequência Faz De novo Faz De novo Para não Perder E se quiser Baixar Vai clicar Nos três Pontinhos Aqui E você Pode Copiar Mover Compartilhar Excluir Pode fazer O que você Quiser Então Agora Está salvo Realmente O seu Projeto Na rede Você pode Enviar Para qualquer Pessoa Mudar De celular Pode jogar No computador Se conseguir Comprar Um computador Então Já pode Passar Editar No computador Realmente Agora Está Seguro Seu jogo Beleza? Então Só para Recapitular Nunca Jamais Never Jamais Clique em Save As Jamais 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 Clique em Save As Beleza? Se clicar Vai perder Se clicar Vai perder Never 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 Vai perder Beleza? Então É isso Pessoal Agora Vocês Podem Salvar Tranquilamente Seu jogo Sem medo De perder Valeu Até o Próximo Vídeo 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 2 2 3